Olá! Olá a todos! Bem-vindos para um novo vídeo sobre a canal do francês com nativos Olá! Eu sou o professor Alexis, professor do curso francês com nativos E hoje vamos ver um vídeo sobre a verdade sobre os francês 10 verdades sobre os franceses Talvez tenha algumas verdades que vocês ainda não conhecem, mas que são verdades E tem outras que você sempre vem perguntar pessoalmente Alexis, é verdade que os franceses fazem isso? Então vamos descobrir hoje nesse vídeo C'est parti! Primeira verdade Os franceses são profissionais de ironia e de humor noir Entenderam isso? Os franceses são profissionais da ironia Quando fazem uma piada, ironizando Falando uma coisa que não é verdade Falando do tom sério Mas obviamente é uma piada Isso na França é muito comum Eu percebo, né? Eu percebi que no Brasil não é muito comum Várias vezes brasileiros me falam Não, é verdade Para mim pareceu óbvio que era uma ironia para fazer uma piada Mas ficando do tom sério As pessoas ficam na dúvida E que os franceses não ficam na dúvida Porque é muito comum Uma coisa muito forte assim com os franceses Mas isso E também o humor noir O humor negro Uma coisa que a gente vê muito nos humoristas Fazendo um humor negro pesado Assim sobre morte Sobre coisa que No Brasil poderia passar mal muitas vezes Sabe? E que eu percebo Que eu já fiz um pouco de humor negro Às vezes no canal No meu canal pessoal Olá Brasil Vocês não estão seguindo E eu vi que várias vezes nos comentários Eu vi que não passava muito bem Então eu entendi que com o público brasileiro O humor francês e brasileiro é diferente Bom, cada cultura tem seu próprio humor Isso é normal Tem uma outra coisa que eu percebi no humor também Que é diferente Que é uma verdade Na França a gente zoa muito autoridade Os presidentes, os ministros abertamente Os humoristas fazem muito isso Muito, muito E tudo bem porque é normal Zoar autoridade na França Você faz sem problema Nunca um ministro ou um presidente vai fazer um processo É isso Isso é a primeira verdade Humor Humor francês Tudo isso é verdade Deux Les Français debatem de tout Os franceses debatem Fazem um debate Sobre qualquer assunto Gosta de entrar na confrontação Sabe? Se alguém fala alguma coisa Que ele acha Ou quer Sempre o francês vai escutar E uma hora Só esportivamente Vamos dizer Para entrar no conflito Para entrar no debate Ele não vai concordar com você Só para entrar no debate Ele vai falar Je ne suis pas completamente d'accord Je suis pas completamente d'accord Ele vai te cortar Para falar que ele não está totalmente De acordo com o que você está falando Isso é muito normal Então ele vai interromper Sua explicação E ele vai argumentar contra você Para dizer que não é bem assim mesmo E que ele acha que é diferente Mesmo se ele concorda com você Ele vai fazer questão De achar pontos Para não concordar Isso é muito francês Trois Les Français São capazes de encontrar Uma coisa negativa No positivo Então os franceses São capazes de achar Uma coisa negativa Em tudo o maravilhoso Que pode falar Você vai ver Um paisagem maravilhoso Vai falar Uau C'est magnifique Mais Tem sempre um mas Mais Il y a trop de vent Il y a trop de vent Tem vento demais Não dá Entendeu Tem sempre uma contraparte negativa Em tudo o que está positivo E sempre vai achar Uma coisa negativa Isso é o francês Quatro O francês Não hesite Não hesite A se prender Obertura O francês Está bem tranquilo Para reclamar abertamente Assim Está no lugar Ele não está satisfeito Com uma coisa Ele vai falar diretamente Sei lá Com o vendedor Com as pessoas Na cara Uma coisa Meio que normal Às vezes Isso é uma diferença cultural Que pode ser difícil Para os brasileiros Que vão se mudar No início Na França Eles ouvem uma coisa Uma reclamação Uma coisa negativa Assim Mas todo mundo faz com todo mundo Então é meio que normal A gente aceita Mas por exemplo Para os brasileiros Às vezes pegar uma coisa assim Uma reclamação Diretamente Tomar mal para si E ficar ruim Ficar mal com Com essa reclamação Mas que para a gente É Pega uma reclamação lá Faz uma lá Todo mundo faz com todo mundo Meio que normal Então isso é uma diferença Mas é verdade Francês é assim Não todo mundo Mas é muito mais comum De ver esse tipo de comportamento Noir Blanc Gris Bleu São As cores Utilizadas Para os vêtements De francês Então preto Branco Cinza Azul São as cores principais Usadas Para as roupas dos franceses Agora eu estou de branco Então já estou na média Mas é verdade As cores Assim As roupas Do dia a dia dos franceses Amarelo Laranja Essas cores A gente vê muito pouco São as coisas mais escuras De color sombra Sempre É verdade É verdade É verdade É verdade Vérité número 6 Os franceses fumam muito Então isso é uma verdade Não tem como negar Alguém me perguntou uma vez Mas é verdade Que os franceses São os maiores fomentes do mundo Eu não sabia Mas eu fui pesquisar As estatísticas de fomentes pelo mundo Do ano Mais recente que eu achei A França Dos mais fumantes do mundo Está no 32 O que quer dizer Que tem 31 países Que fumam mais Que na França No mundo Então são 27% Da população francesa Que fuma Então Fuma muito Agora da Europa Comparando A Polônia Fuma mais A Hungria Fuma mais A Slováquia Fuma mais Espanha Rumania Alemanha Alemanha está no lugar 20 De mais fomentes do mundo Bvlgaria Letonia Croacia A maioria São da Europa Na verdade Os maiores fomentes Sérbia A Sérbia E a Grécia Fumam muito A Grécia no lugar número 3 42% Da população Agora sempre ouvi falar muito também Que no Brasil fuma muito Mas comparando O meu ponto de referência Sempre foi a Europa A França Eu sempre achei que No Brasil fumava muito pouco Nossa, mas o Brasil Nem está aparecendo A França tem 27% Da população que fuma O Brasil Não aparece na lista Ela não faz parte Dos 85 primeiros Que mais fumam E 85 É o Panamá Que está com 6% Então quer dizer que no Brasil Menos de 6% Da população fuma Bravo Brasil Isso é muito bom A gente tem essa cultura na França Que fumar é legal Que a gente é adolescente Assim Que é muito forte Ponto muito negativo Da França Mas É uma verdade Les Français fuma Beaucoup Verité Número 7 7 Les Français restam Plusieurs heures Assim En famille Avec les amis Autour d'une table Pour le repas C'est vrai Os franceses ficam Muitas horas Na mesa Sentados Na refeição Com amigos e família Isso é muito normal Pode passar Cinco ou seis horas Às vezes Você chega por almoço Que vai começar Às duas, três da tarde Com todo mundo O almoço Quando chegar No café Já é horário Do aperitivo Da entrada Do jantar Então você não para Na verdade Tem comida E coisas que vem na mesa Até meia-noite Tipo Como se uma refeição Leva para a outra Diretamente Isso é muito francês Isso é muito francês Isso é muito francês Natal, réveillon Mas não só Se tem um aniversário Com um churrasco Lá no verão Com a grande mesa No jardim É o dia inteiro A gente come O dia inteiro Sem parar Isso é verdade É muito francês Vérité número 8 Os franceses fazem erros de ortografia Na própria língua deles É muito normal É comum Assim de ver um francês Pedido para outro francês Como se escreve grammaire Com um M ou dois M? Não sei Eu não sei Você sempre vem um perguntando para o outro Como se escreve isso É muito normal É muito comum É muito normal A gente Os próprios franceses fazem erros Escrevendo em francês Então Se vocês fazem também erros Vocês já estão desculpados Tá? Vérité número 9 Le francês lise beaucoup Os franceses leiam muito É verdade Leiam muito Aliás, vocês podem ver No transporte público Na França Você sempre vai ver Pessoas no ônibus No metrô Lendo o livro Isso é muito comum Também é muito comum Pessoas que saem de feiras No verão De levar o livro Para ler durante as feiras Minha mãe lê Mais ou menos Um livro por semana Ela não dorme sem ler E os livros na França São mais baratos Geralmente os produtos Tem uns 20 21% de imposto E os livros Tem só 5% de imposto Agora eu ouvi falar Muitas vezes que o francês Era o povo que mais leia Do mundo Mas as estatísticas Que eu estou achando Não dizem isso Quem lê mais No mundo São os 5 primeiros São países da Ásia Primeiro Índia Tailândia China As Filipinas E Egito Nossa Índia São mais de 10 horas De leitura por semana Por pessoa A média Nossa é muita coisa Tailândia 9 horas A China 8 horas Por semana Por pessoa E agora chega só A Europa A Rússia 7 horas A França chega no Oitavo Oitavo lugar Então não quem mais lê Do mundo Mas está nos primeiros Está nos 10 primeiros Podemos dizer sim Que o francês lê muito O francês lê muito E a última A verdade Número 10 O francês manifestam muito Os francês manifestam muito Fazem muitas manifestações Sim É verdade É verdade Eu não tenho as estatísticas Mas eu posso dizer Que todos os setores Têm manifestações Faz parte do francês de reclamar Isso é uma verdade Mas em tudo Se unir Para ir na rua Para manifestar Contra a empresa Contra o governo Contra o que que seja É muito nacional É um esporte nacional Os francês que mais manifestam Por pessoas e por horas Do mundo Isso pode ter certeza Manifestou muito mesmo Bom, voilá Les 10 vérités Sur les français Agora quero saber Se tem as verdades Que você sabia Que foi uma surpresa Outras que você achava Que não era verdade Ou não tinha dúvida Fala nos comentários Talvez tem outras Verdades Outres vérités Sobre os franceses Que eu não falei aqui Que você pode deixar Nos comentários Se inscrever no canal Lembrando que a gente Tem um curso online Francesco Nativos Que te leva Do zero mesmo Se você falar nada de francês Até o avançado Então não deixa de seguir Também a gente No Instagram Francesco Nativos E on se voit Dans la prochaine video D'accord? Merci beaucoup Bisous Au revoir Eu não quero trabalhar Eu não quero dormir Eu não quero dormir Eu só quero esquecer Eu quero esquecer Eu não quero culpar Mas vocês tem que dar